Ed Jailton disse, Tiago, eu passo na clínica geral na minha cidade, se serve o relatório dela para levar o INSS. Olha, Ed Jailton, serve, mas se for o laudo do SUS, é um laudo muito incompleto. Nada contra o SUS, tem profissionais excelentes, mas eles não fornecem um relatório tão completo quanto aquele médico que vem acompanhando o seu caso há muito tempo. O Sr. Rafael disse que o médico falou que não precisa mais de tratamento, porque os que eles podiam fazer já fizeram. Então, é isso aí, Rafael. Se o teu médico falou que não tem mais tratamento que ele podia fazer por você, ele já fez, significa que as suas lesões se consolidaram. Então, se você tem sequelas, e por causa dessas sequelas você tem restrições, limitações para o trabalho, você merece o auxílio-acidente. Tem que brigar, não perca as esperanças e não aceite a decisão do INSS. Eu acho que muita gente vai ter o benefício mantido em recurso. Muita gente que perdeu o benefício vai ter o benefício restabelecido em recurso. Olha, sem nem entrar com a ação judicial. Pessoal, as composições das juntas de recurso do INSS estão muito boas. Elas são compostas por profissionais do mais alto gabarito, por juristas, por professores universitários, pessoas que têm muito conhecimento de lei. Eu estou gostando muito da composição das juntas de recurso atualmente. Então, antes de entrar com a ação judicial, entra com o recurso. Você tem o direito, viu? Olha, a dona Sayonara agradecendo. Seu Miguel Moeira, muito obrigado por me tranquilizar. Tenho 66 anos. De nada, seu Miguel, conte com a gente. Aqui a nossa função é a instrução, a conscientização, a divulgação da boa informação, da informação correta. O Paulo Roberto falou, olha, pessoal, a live está com cento e poucas pessoas assistindo ao mesmo tempo. É verdade. Nossas lives estão cada vez mais populares. O canal do Caco está cada vez mais popular. Quantos inscritos agora, Caco? Que cada semana vem? 8,385. 8,385. E desses aí são 8,385 orgânicos. 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 Não tem útil aí, não. É isso aí. Se de novo lembrou, não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Meu Pólio, o Jairton falou, meu prontuário está em São Paulo. Passo no SUS, estou fazendo fisioterapia. E aí, Jairton, peça uma cópia do seu prontuário. Vai no posto de saúde onde você fez tratamento e pede uma cópia do seu prontuário. Você tem direito a levar uma cópia para casa. Leva o cartão da fisioterapia. Se o INSS te chama para perícia, mostra que você está fazendo fisioterapia, além do laudo atualizado. Aqui é o Gabriel. Eu recebo auxílio-acidente por amputação de um dedo há 18 anos e 4 anos aposentadoria por invalidez. Estou livre da avaliação? Não, você, infelizmente, você só está livre da avaliação se você tiver 60 anos de idade ou mais, ou 55 e 15 anos de afastamento, mas o auxílio-acidente não está nessa regra. Eu acho que eles... Ele é aposentado, doutor. Ele é aposentado por invalidez já. É isso mesmo. 4 anos. Olha, o Gabriel, o INSS pode, infelizmente, te convocar para avaliar seu auxílio-acidente, mas se você recebe os dois, meus parabéns. Porque quem foi aposentado depois de 97, normalmente tem o auxílio-acidente cortado. Então, o que eu posso te aconselhar? Primeiro, não entre com revisão. Começa por aí. Não estou falando desse assunto da perícia, da operação petifina. É que muito segurado entra com revisão sem passar pelo advogado, sem saber o que está fazendo, e acaba se dando mal. No seu caso, Sirano e Gabriel, você não entre com pedido de revisão no INSS porque você corre o risco de perder o seu auxílio-acidente. Porque, pela lei, ele não pode ser pago junto com aposentadoria por invalidez. Bom, você não está livre da avaliação, foi a sua pergunta, mantém a sua documentação médica atualizada. O que eu falei é para você não entrar com o pedido, não clicar naquele botãozinho lá, pedir revisão para o INSS, viu? Olha, o Cid agradecendo, parabéns. Jorge, refaz a tua pergunta, porque não dá para entender, por favor, Jorge. Acho que você escreveu muito rápido, isso acabou sendo errado. Eu não consigo entender. Deixa eu ver se tem mais rápido. Alguma pergunta aqui. Eu sou aposentado por perca de visão. Tem 5 hernias de disco e ele é aposentado por invalidez. O Jorge é aposentado por invalidez, tem 5 hernias de disco e perdeu uma visão. Jorge e Luiz, você é aposentado, se você não tem 60 anos ou mais, se você não tem 55 ou mais e 15 anos de afastamento, você pode ser convocado. Mantenha a documentação médica em dia e lembre-se, se tiver o benefício cortado, entra com o recurso, tá? Entra com o recurso, entra com o novo pedido de benefício e depois o recurso entra com a ação judicial. O pessoal não pode entrar com a ação judicial junto com o recurso. Quer dizer, pode entrar, mas o recurso não vai ser conhecido, não vai ser julgado. O INSS, se ele toma conhecimento da ação judicial, ele cancela o pedido de recurso, que é o que está na lei, e a junta de recursos não julga o seu recurso se tiver conhecimento de ação judicial, tá certo? Demora? Demora, mas vale a pena esperar. Porque olha só, você tem três cartas a manga aí, o recurso, o novo pedido e a ação judicial. O novo pedido pode ser feito logo depois de entrar com a ação, mas o recurso vale a pena esperar o trâmite primeiro do procedimento antes de entrar com a ação judicial. Ô Rafael, você pode pegar o laudo sim do ortopedista na cidade que você está. Não sei até a outra cidade onde você fez, não. Ele logicamente vai pedir alguma chapa, alguma coisa, e vai testar que você tem a cirurgia, ou que você tem a deficiência ou coisa parecida. Não precisa ir até a Lacaju, não. Você pode fazer em floresta mesmo, no Pernambuco, pedir para o teu ortopedista do SUS ou particular para te atestar, te dar o laudo aí da tua deficiência. E você levar, no caso que você seja chamado pelo INSS. E você les derrota, te dar o teu ortopedista do SUS ou particular, que você tem que fazer em um momento de que você tem constitucion, e você podemos iniciar em um momento, e você — você tem que fazer em um momento de irmos